Fala galera, Rafagacê aqui e hoje a gente vai jogar Kitaria Fable, esse daqui é um jogo de RPG de ação, bem fofinho como vocês podem ver, onde tem muitos alimentos de crafting também, de coletar materiais, parece bem legal, ele é bem fofinho, bonitinho e parece interessante, o jogo está em português, o que é maneiríssimo como sempre, antes de começar eu peço que deem um like no vídeo, se puderem, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito que ajuda demais, e vamos lá, vamos para o vídeo, um jogo, um jogador, um jogo, vamos embora. Eu vou explicar para criar mais Fox, o jogo das sé quarters, ontem morrer, um jogo, um rio de alegria e wroteil Iranian. Agora que morreram especiais, um poder de inteligência, de um poder inevitable. Depois de uma batalha ardua, os monstros foram derrotados, e o poder misterioso subsídio. As pessoas voltaram para suas vidas normales, e a paz foi restaurada. Ou então nós pensamos. Há famílias que a Calamity voltaram mais uma vez, com não os heróis restantes para lutar contra ela. O que é a causa dessa misteriosa poder? O que é que a Calamity voltará a ser verdadeira em paz? Ok, estamos no jogo. Campo Patinhas do Oeste Macarrão Estamos procurando a horas e ainda não encontramos a vila Tô tão cansado Tem certeza de que o comandante azul nos deu as instruções certas? Tô começando a ter minhas dúvidas O que a gente fez de errado pra ele nos enviar até aqui? Tão longe da capital, hein? Caramba Tá, então Pra variar, um daqueles RPGs em que O nosso personagem não fala, né, pelo menos Tá, aqui a gente se mexe De acordo com o mapa, a vila deve estar perto, né? A propósito Andar por lugares desconhecidos é bem perigoso, não acha? Devemos estar preparados pra tudo Sabe, caso alguns monstros decidam nos emboscar Espero que isso não aconteça, é claro Você deveria equipar sua arma antes de continuarmos Tá Aqui eu abro o menu Equipar Muito bem, equipei a espada Tem um leitinho, velho Tudo pronto? Ótimo, vamos andando Tá, tem um espadão agora Campo rio acima Ah, o que tá acontecendo? Só luz A criança gatinha em defesa Tem uns pegajosos rodeando alguém Eles não costumam ser tão agressivos com as pessoas Puxa, pobre menina O que devemos fazer? Ajudá-la Tem razão Jamais poderíamos abandonar alguém que precisa de ajuda Pronto Lá vamos nós Ei, vocês aí Seus pais nunca lhe disseram para ser gentis com as pessoas Principalmente idosos e crianças Se quiserem brigar Em frente a alguém que possa revidar Como nós aqui É É isso aí Tá A gente não é tão forte assim Mas vocês terão que descobrir isso sozinhos Aí vem eles Prepare-se Vambora Toma Era para eu ter me esquivado Eu só bati Tá Opa A famosa rolada Tudo bem Tudo bem Só vem Pegajoso bravo Tá Ele bate meio que aleatório É meio difícil de mirar Mas a gente se acostuma Ufa Deu certo Ei menina Você também? Ai coraçãozinho Isso foi incrível Nunca vi alguém lutar assim Isso é porque treinamos há anos Bem legal né Enfim Acho melhor a gente te acompanhar até sua casa Está ficando tarde Certo Nian? Eu sou o Nian? Obrigada Gente desviajante Eu não moro muito longe daqui Venham Vamos mostrar o caminho Urso Urso Joguinho bonitinho Lembra Joguinho de Fazendinha Vila Patinhas Vovô Caralho O vô do coelho é uma cabra Um bode Minha preciosa menina Graças a Deus A Deus Nem sei se era isso que estava escrito Sossego Nem estava preocupado Se você se meteria em encrenca Devo dizer Que ela já estava encrencada Eu te disse para não brincar muito longe da vila Eren Ainda é perigoso lá fora Desculpa vovô Eu queria pegar uma linda libélula Lá perto do rio Aí acabei dando de cara Com alguns monstros bravos Eu fiquei com muito medo vovô Que bom que esses dois estavam lá para me ajudar Obrigada corajosos viajantes Tenha mais cuidado com os arredores da próxima vez Obrigado por ajudar minha neta Espero que ela não cause mais problemas Bé Onde estão meus modos? Sejam bem-vindos à Vila Patinhas Eu sou Oliver O chefe da vila Posso perguntar quem são vocês? Ah A Vila Patinhas Legal Estamos procurando esse lugar há horas Eu sou Macaron E este é Nian Zavon Bigodes Nosso comandante nos enviou até aqui Depois de receber a notícia De que monstros próximos Estavam causando problemas Ha Soldados da cidade capital Graças aos céus Vocês finalmente estão aqui É verdade Temos tido alguns problemas Com monstros fora da vila Eles parecem ter ficado Mais agressivos recentemente E isso está perjudicando muito Nossa coleta de recursos Em áreas próximas Ninguém aqui é capaz de lutar Então precisamos buscar ajuda Na capital Cidade capital Não se preocupe chefe A partir de agora cuidaremos Desses problemas Para vocês poderem viver em paz Muito obrigado Me sinto muito mais seguro Sabendo que vocês estão aqui agora Está ficando tarde Sintam-se à vontade Para passar a noite em nossa casa Se quiser Ah não precisa chefe Na verdade já temos um lugar Para ficar Você sabe o caminho Para a antiga casa Do tio Payne Você é um dos parentes Do Payne? Ha Sim Nianza é neto dele É uma pena Que não pudemos visitá-lo Quando ele ainda estava por aqui Espero que ele não se importe Se ficarmos em sua antiga casa Por um tempo Bé Não se preocupe Corajosos soldados Payne Thunderbone Foi um dos homens Mais gentis que já conheci Sei que seria um prazer Para ele deixar vocês ficarem Você é da família afinal Sigam-me por favor Vou mostrar o caminho Para a antiga casa deles Fazenda Thunderbone Pode parecer acabada por fora Mas é bastante espaçosa E confortável por dentro Espero que gostem da estada aqui Desde que tenha camas confortáveis Está perfeito Obrigado por nos trazer até aqui chefe A jornada deve ter cansado vocês Vou deixá-los tranquilos Descansem por favor Nos vemos amanhã Boa noite Boa noite Vamos para casa, Eren Boa noite, Macaron Boa noite, Nianza Finalmente chegamos Vamos entrar e descansar um pouco Meus pés estão doendo Nossa Tá Temos aqui Ah, caixa de venda É tipo Sardew Valley Tá Aqui tem um poço Necessário que para regador Então tem vários elementos De Sardew Valley mesmo Jogo de fazendinha Da hora Da hora Gosto muito Tá Acho que não tem o que eu fazer aqui ainda Vamos dormir O que é isso? Salvar o jogo Beleza Dados salvos Dormir Espera aí Mais tarde O que é isso? Olha Dá para alterar a aparência Nem ferrando Tem gatinhos de todo tipo Gente Coisa fofa Esse daqui tem olho fechado Eu vou meter esse aqui Tá A gente não tem roupa Nada Vamos dormir Ok Acordamos Tá Certo Agora o jogo vai Simplesmente me jogar aqui O que eu pego Essas paradas Nos ataques especial Vai brincando Tá Menu Tá É óbvio Eu acho que eu tenho que ter ferramenta Para poder fazer alguma coisa Aí Não tem nada aqui Não Baneca de treinamento Ela empurra o bão É isso Tá Aqui a gente constrói coisas Está trancado Tá Como que eu volto para a cidade Aqui Ofegante Qual o problema Tim? Aconteceu alguma coisa? Monstros Perseguiram Bom dia Pessoal Aconteceu alguma coisa? Você não parece muito bem Ah Jovens soldados Bom dia Espero que sejam bem descansados Nosso fornecedor aqui Parece bem agitado Com alguma coisa Respire fundo Tim Nos conte o que aconteceu Eu Eu estava voltando Depois de pegar Alguns produtos Para a loja Quando cheguei Ao campo do rio Fui surpreendido Por um grupo de orques Como se estivessem me esperando Eu fiquei com tanto medo Chefe Corri o mais rápido Que pude Para eles não me pegarem Mas deixei minha bolsa Para trás Tinha as coisas Que você e a senhora Maçã e o sábio Albu Pediram O que devo fazer? Tudo bem Tim Pelo menos você não se feriu Isso é o mais importante Agora Jovem soldados Sinto muito por esse pedido repentino Poderiam ajudar Tim A achar suas coisas? Como eu disse Ninguém aqui é capaz de lutar Então Vocês são nossa única esperança Soldados? Vocês sabem lutar? Por favor amigos Me ajudem a recuperar minha bolsa Certo chefe Vamos ajudar o Tim Mas é um pouco estranho Os orques decidirem Se aventurar fora de seu território Espero muito Que não te seja calamidade Precisamos determinar a causa E relatar ao nosso comandante Muito bem Não baixem a guarda Ouvi coisas horríveis Sobre esses orques Tim Sobraram alguns suprimentos? Sim Ainda tem alguns croissants comigo Peguem esses aqui Comam para reabastecer a vida Desculpem pelo incômodo amigos Tenham cuidado Por favor Obrigado Agora de nosso retorno Por favor Tá Pertences largados R3 para abrir o mapa Tá A gente está na Vila Patinha A gente tem que ir para o campo Rio acima É para cima Teleporte Sapecado Sapecado Afinal de contas Eles não estavam me atacando Antes de eu atacar eles Entrada da floresta Tá Passei do campo O que é o campo do rio acima? Será que é abaixo? Campo Patinhas do Oeste Aqui é de onde eu vim Eu sou cego O campo do rio acima é onde eu estou esse tempo todo Nossa senhora Qual o meu problema Tá Mas cadê a entrega do cara? E aí Você conversa? Ah está aqui Duas maçã Tá Não era a entrega do maluco Tá Não tem pausa não É O time deixou suas coisas caírem no campo do rio Enquanto era perseguido por alguns monstros Vamos encontrar as coisas dele Após sair da Vila Patinha Passa para o campo do rio acima Até o campo do oeste Depois vai para o campo do rio Ah tá Aqui é do rio acima O bagulho está no campo do rio Meu Deus Mas vocês não me confundem Tá Então eu tenho que passar Pelo Patinha do Oeste E depois o rio acima Patinha do Oeste é aqui Caraca Rei pegajou Ah ele é forte demais para mim Deixa quieto A cenoura mano Contro e controle Salvar Prox Tá Não é ali não né Tá Campo do rio Muito bem Ele não está acima Ele está abaixo Entendeu Eu ia chamar campo do rio abaixo Eita vai ter um arco Como que eu como o croissant Ai Mas filha da mãe Comi o croissant Ai foge Toma 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 Muito bem Sapecado Outro orque Dá para travar Dá para travar No alvo Isso Ai 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 Tá Solei geral Vambora Tudo bem Coletei a maleta Do maluco Agora vamos lá Entregar Mano Mano Queria sapecar esse rei Mas ele é muito rei Ele é forte Sim 1 1 1 2 2 3 4 4 13 Muito bem, estamos na vila Pra quem que eu entrego a missão? Olá, teve um bom descanso? Fale que os outros moradores precisarem de algo específico, garoto Tá, cadê o maluco aqui, o time? Minha bolsa! Muito obrigado, você é meu herói Está curioso sobre o comportamento dos orques? Desculpa amigo, também não sei muito sobre isso, me surpreendeu também Mas talvez, só talvez, o sábio Albi saiba algo sobre isso Ah, sim, você não conhece ele, né? Ele é o sábio da vila, a pessoa mais instruída que já conheci Soube que ele foi professor da academia real Embora eu tenha estudado lá, nunca tive aula com ele E nenhum dos outros professores parecia falar sobre ele Quer conhecê-lo? Tenho certeza que ele pode dar algumas informações sobre o que está acontecendo Ele mora nos arredores da vila, na entrada da floresta, pra ser exato Aproveitando, pode levar esse pacote pra ele? São algumas coisas que ele pediu pra mim Não perca, tá bom? Agora preciso me organizar pra eu mesmo entregar alguns pacotes Se precisarem de suprimentos, não hesitem em vir à minha loja Até mais, amigo Muito bem Mano, já deu mais de 20 minutos de vídeo Tá na hora de encerrar Deu pra ver bem como que é o joguinho Bonitinho A jogabilidade é ok Acredito que pegar mais o jeito vai ficar melhor Eu diria que ficou de tardezinha Mudou a iluminação Legal Como eu disse, eu vou encerrar Se inscreve no canal, dá aquele like E até a próxima próxima vez de uma nova live Valeu